As etapas de fabricação para um tanque de transporte em fio de vidro, o tanque rodoviário, que é o mais comum, que é o padrão, ela se dá em seis etapas. A primeira etapa é o liner e barreira química, que é onde vai ter a resina que vai ter contato com o produto, que é uma resina mais nobre. Segunda etapa é o destacamento e montagem, que é onde você vai tirar os módulos, as peças que são feitas no liner e montar na medida certa do tamanho do tanque. A terceira etapa se dá no enlinhamento, que é onde você vai fazer os fios, vai enrolar ele na máquina, que é onde você vai fazer a estrutura do tanque, que é aí que os tanques já saem estruturados. A partir dali que você pode considerar o tanque já pré-pronto. A partir do enlinhamento ele vai para o acabamento, que é onde você vai pegar, vai lixar, vai colocar adesivo e tudo mais. E depois é para a montagem. Montagem é onde você coloca ele em cima do chassi, alinha ele, marca para vir soldar o berço, fixar. Após a qualidade e teste dos equipamentos, aqui está o equipamento tanque fibral pronto para ser entregue ao cliente. Já acabado, com qualidade de garantia de dois anos. Um dos diferenciais aí dos tanques fibrais, além de a gente usar resina de alta qualidade, fibra de alta qualidade, que são as melhores e maiores marcas que tem no mercado disponível hoje no Brasil, são as nossas máquinas que são 100% automatizadas. Então os tanques fibrais são todos com a mesma espessura, todos dentro do mesmo padrão. Obrigado.